Olá meu querido aluno bem vindo a mais um vídeo do nosso treinamento no vídeo anterior eu ensinei como instalar o plugin Elementor e agora nesse vídeo vou mostrar como você pode criar a sua página de captura aqui estou diante de uma página de captura tradicional é uma página de captura que funciona dá muito resultado e é aceitável pelas políticas do Facebook aqui você vai colocar a política de privacidade termos de uso e o endereço do seu blog aqui vai ter um pouco sobre você e aqui vai ter a sua foto vai ter uma mensagem aqui você pode modificar tudo isso eu vou disponibilizar esse modelo e outros modelos de páginas de captura já pronto para você para não perder tempo mas vamos lá nesse vídeo vou mostrar como você pode subir essa página de captura para o seu servidor para o seu blog e como você pode alterar ela então vamos ver aqui em primeiro lugar você vai precisar acessar o painel do seu blog WordPress você vai vir aqui em página nova página aqui em nova página você vai dar o nome para sua página é pode ser e-book grátis baixo e-book fazer o download vou colocar fazer o download e vou vir aqui em publicar pronto a página ela já foi publicada agora para editar você vai vir aqui nessa opção se por acaso não tiver aqui vai estar em alguma parte aqui da sua página você vai vir aqui em editar com o elemento quando você clica automaticamente ele vai redirecionar você para o painel de configuração do elemento aqui no painel você vai vir nessa opção onde tem essa catraca você vai dar um clique e aqui nessa opção layout da página você vai clicar e vai escolher canvas do elemento vai dar um clique e vai esperar carregar pronto agora nós estamos aqui no painel para trabalharmos é na edição da nossa página essa página aqui que você está vendo aqui ela tem uma coluna aqui em cima e ela tem duas colunas aqui uma coluna de texto uma coluna para a imagem do e-book e o formulário e aqui abaixo nós temos mais uma coluna então para criar a estrutura dessa página é muito simples eu viria aqui criaria uma coluna essa coluna essa coluna essa coluna aqui de cima a segunda coluna é eu poderia criar essa coluna aqui aqui vai ser a parte do conteúdo e aqui vai ser a parte da imagem e e aqui abaixo eu criaria mais e eu poderia criar uma única coluna mas eu prefiro criar essa nesse formato aqui para ficar idêntico aonde aqui no meio vai ter é a imagem e também vai ter uma descrição então aqui basicamente ficaria dessa forma a coluna de cima eu iria adicionar uma logo por exemplo eu posso vir aqui eu clico aqui nessa opção venho aqui em imagem e arrasto a imagem solto aqui dentro perceba que está gigantesco mas quando eu vim aqui e escolher eu escolher uma imagem aleatória só para só para dar o exemplo digamos que essa seria a minha logo eu clico nela e inserir multimídia então aqui com a minha imagem aqui eu posso clicar nela e eu posso jogar ela para a esquerda jogar ela para o meio jogar ela para a direita eu vou deixar ela aqui desse lado eu posso vir aqui em estilo e eu posso é reduzir o tamanho da imagem então quando eu clico aqui ela praticamente soma olha só tamanho e aí eu vou aumentando aos poucos e eu posso deixar a minha logo do tamanho que eu quiser posso deixar aqui no canto ou eu posso voltar aqui em editar e posso centralizar ela esse fundo aqui ele está praticamente branco eu posso vir aqui nessa opção clicar nessa opção venho aqui em estilo e aqui tipo de fundo eu posso vir aqui em escolher a cor e eu posso deixar ele preto e eu posso deixar ele preto então perceba que já está ganhando forma igual a nossa página aqui agora o segundo passo é um título eu vou copiar aqui e aqui eu vou dar um clique vou vir aqui vou escolher o título vou jogar ele aqui e aqui eu vou colar o texto você poderia simplesmente escrever e eu posso vir aqui agora em estilo e eu posso mudar a cor do título é só cor do texto e eu posso colocar ele preto ou eu posso deixar ele vermelho pronto vou deixar ele vermelho e temos agora já um título agora eu vou apanhar essa descrição aqui vou copiar vou voltar aqui eu posso clicar aqui nessa opção como você pode ver é quando eu quero ir para aquele painel eu tanto posso clicar em um bloco como esse como eu posso clicar aqui nessa opção que ela vai voltar para cá e agora eu vou vir aqui em editor de texto vou pegar e vou soltar aqui abaixo de título e aqui agora nessa opção que é essa aqui eu vou dar um ctrl v para colar aquele texto perceba que ele está em uma cor meio cinza eu posso vir aqui em estilo cor do texto e eu posso deixar ele todo preto eu posso também ainda aqui em estilo vim aqui em tipografia e eu posso modificar deixar essa fonte um pouco mais cheia por exemplo ela está com peso de 400 eu posso vir aqui e colocar 600 e ela vai ficar dessa forma se eu quiser também eu posso vir aqui e aumentar ou diminuir o tamanho do texto olha só eu posso deixar o tamanho que eu quiser ele está agora com o tamanho 21 eu vou deixar com o tamanho 20 eu retorno aqui e agora eu vou escolher aqui cada uma dessas opções retorno aqui a minha página e agora eu volto aqui novamente nessa opção e vou vir aqui em ícones procurar aqui ícones perceba que aqui nós temos lista de ícones e aqui nós temos caixa de ícones eu poderia utilizar qualquer uma dessas duas por exemplo eu posso vir soltar isso aqui e eu posso vir aqui nessa opção e clicar aqui à esquerda e ficaria dessa forma e aqui onde tem aqui o título eu colocaria essa parte aqui essa parte aqui essa parte aqui então ficaria dessa forma e eu pegaria aqui essa segunda parte e colaria aqui e colaria aqui abaixo então ficaria assim como hackear a mente do seu potencial cliente de forma ética e aqui tinha a opção é lembrando que se eu clico aqui em ícone seleciono aqui essa parte eu venho aqui em estilo e aqui eu posso mudar a cor principal olha só deixei o ícone preto eu posso também vir aqui na parte do conteúdo perceba que aqui eu estava em ícone e agora eu estou em conteúdo em conteúdo eu posso vir aqui e também modificar o título e aqui descrição eu também posso modificar posso colocar a cor que eu quiser vou deixar preto também então a maioria das alterações nós vamos fazer aqui em estilo nós escolhemos aqui e nós podemos fazer a alteração quando nós clicamos aqui no que estamos fazendo podemos vir aqui em estilo e fazer as alterações aqui em ícone nós podemos vir aqui olha só ícone eu posso vir aqui e alterar o tamanho do ícone posso aumentar diminuir olha só eu posso deixar do tamanho que eu quiser bom essa aqui é uma opção vamos agora para a segunda opção que é essa lista de ícones eu vou pegar e vou soltar e vou soltar aqui abaixo então perceba que ele me dá três modelos esse modelo aqui o modelo de x e esse outro modelo eu posso vir aqui nesse modelo deletar nesse outro deletar e deixar esse modelo aqui aqui se eu quiser multiplicá-lo eu venho aqui em copiar copiar e ele vai multiplicando quando eu clico aqui em cima então ele vai me dar a opção de eu adicionar aqui o meu texto olha só então eu poderia vir aqui copiar copiar viria aqui no título adicionaria ou seja deixa eu copiar aqui que veio o outro copiar 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 e colo então aqui eu posso simplesmente vir aqui e escrever o restante como por exemplo eu venho aqui e vou dar um ctrl v colei então olha só ele está aqui então vai ficar dessa forma e eu poderia fazer a mesma coisa para os outros era só clicar aqui agora no segundo vim aqui no segundo e eu alteraria colocaria aqui o a segunda opção aqui olha só pegaria a descrição viria aqui daria um ctrl v e esse último aqui eu vou deletar já deu para entender como é que funciona é aqui em estilos nós vemos aqui o texto e aqui no texto você pode vir aqui mudar a cor você pode também vir aqui em tipografia e mudar caso deseje você pode vir aqui e colocar um peso de 600 para dar um destaque a ele e aqui em lista olha só lista tem aqui o espaçamento tem aqui o alinhamento aqui em ícones você pode fazer deixar ele um pouco mais próximo mais próximo ainda ou deixar ele mais afastado aqui tem tamanho olha só você pode aumentar o tamanho do ícone você pode vir aqui mudar a cor dele deixar de acordo com a cor da sua página você vai escolher a cor que você quer ok por exemplo verde azul pode deixar a cor que você desejar então esse aqui eu vou vou deletar vou deixar aqui dessa forma então perceba aqui a nossa página ela já está ganhando forma olha só ela já tem aqui digamos que a nossa logo tem aqui o título tem aqui uma descrição tem aqui os benefícios e agora temos aqui a parte do do ebook aqui você vai clicar nessa opção vai vir aqui arrastar a imagem para cá vai clicar aqui em escolher imagem e você vai escolher uma imagem de um ebook para adicionar ali a lateral deixa eu ver se tem uma imagem aqui e vou escolher essa imagem aqui então aqui agora eu tenho uma imagem e agora eu preciso adicionar um formulário de captura aqui nessa página eu vou vir aqui nessa opção clico aqui e vou até aqui embaixo pegar um bloco de html aqui nesse bloco de html eu vou pegar ele arrastar e soltar aqui nesse bloco abaixo da imagem aqui agora tudo que eu preciso fazer é ir até o meu autoresponde criar um formulário de captura pegar o código e clico aqui e venho aqui e colo o código aqui dentro e ele vai aparecer aqui abaixo dessa forma no outro vídeo eu vou mostrar como você criar o formulário através do autoresponde e o ibe se você utiliza outro autoresponde você pode estar vendo como é que funciona para criar um formulário no seu autoresponde então aqui agora temos aqui o que um texto e mais uma imagem e uma descrição eu vou vir aqui nessa última parte aqui eu vou clicar aqui vou apanhar uma imagem vou soltar aqui dentro vou clicar na imagem vou escolher uma foto como se percebe ela está muito grande eu vou vir aqui em estilo e vou vir aqui em largura e vou deixar desse tamanho aqui agora eu vou voltar aqui nessa opção deixa eu ver como é que está aqui logo acima e eu vou pegar um bloco de texto e vou soltar aqui acima dentro desse bloco e acima da minha imagem vou vir aqui agora e vou dar um ctrl v para colar o bloco de texto vou vir aqui em estilo eu vou modificar a cor deixar ele preto e eu vou colocar o meu nome e o nome da minha empresa vou voltar aqui nessa opção vou arrastar mais um bloco de texto e vou soltar aqui abaixo da foto agora e aqui eu vou dar um ctrl v vou selecionar tudo vou vir aqui em centralizar e vou vir aqui em estilo e vou deixar preto aí eu volto aqui em conteúdo e aqui no nome principal eu vou aplicar um negrito se eu quiser aumentar o tamanho eu também poderia aumentar o tamanho bom então eu vou clicar aqui em atualizar a página e agora eu vou clicar aqui em previsualizar então olha só como a nossa página de captura está ficando aqui teria o formulário e essa parte ficaria mais abaixo é perceba que está tudo branco e essa aqui ela tem esse diferencial aqui está branco e aqui está um pouco cinza então eu viria aqui nessa parte olha só eu viria aqui nessa opção aqui que toma conta de todo esse espaço aqui onde os elementos estão dentro e eu viria aqui nessa opção clicaria viria aqui em estilo viria aqui em tipo de fundo viria aqui em cor e aqui nesse cinzinho aqui eu iria regulando até deixar a cor que me interessa olha só pronto clicaria fora e agora eu atualizaria aqui a página e ela daria esse destaque aqui aqui você pode colocar uma seta você pode baixar uma seta no próprio google e você poderia vir aqui clicar nessa opção e aqui você colocaria mais um bloco exemplo um bloco como esse aqui e aqui nesse bloco você clicaria nessa opção traria a imagem para cá clicaria na imagem iria até o seu computador e buscaria uma seta deixa eu ver se eu tenho alguma seta aqui aqui você clica na seta inserir e automaticamente ela iria aparecer aqui se você quiser dar mais um espaço aqui você clica nessa opção você vem aqui nessa opção você clica aqui em uma coluna você vem aqui nessa opção de menu e você pode vir aqui em espaçador pegar o espaçador e jogar aqui dentro e aí ele vai dar um espaço de 50 talvez esteja muito deixa eu atualizar vamos ver como ficou agora então olha só como a nossa página ela ficou dessa forma olha só nessa nossa página que acabamos de criar agora só ficou faltando o que o formulário de captura que eu vou ensinar a criar em outra aula e aí nós retornamos a essa página e nós adicionamos o formulário falta mais um detalhe aqui nessa página que é privacidade termos de uso e meu blog eu vou pegar aqui privacidade vou vir aqui vou clicar nessa opção e vou escolher três seções nessa primeira seção eu vou escolher um bloco de texto e vou soltar aqui em cima e aqui eu vou colar privacidade eu posso selecionar e centralizar vou vir aqui em termos de uso venho nessa segunda opção puxo o bloco de texto pra cá e acabei copiando e colo e centralizo por último o endereço do meu bloco venho aqui nessa opção clico aqui em cima arrasto mais um bloco e colo seleciono e centralizo é agora você pode vir aqui e mudar a cor deixar preto ou deixar de uma outra cor você vem aqui também modificar a cor você pode dar um negrito e com ele selecionado você vem aqui nessa opção e aqui você adiciona o link para a sua página de política de privacidade como por exemplo digamos que aqui fosse o endereço da minha página da política de privacidade eu viria aqui colaria e aqui nessa catraca eu marcaria abrir a ligação e um novo navegador novo separador e atualizaria e pronto agora aqui tem um link clicado eu posso vir aqui deixar esse link branco e eu posso fazer isso nos outros também e aqui acima eu vou vir em estilo vou vir aqui tipo de fundo cor e eu poderia deixar ele preto ou um pouco cinza e daria esse destaque e aqui eu voltaria aqui também adicionaria a cor branca um negrito e adicionaria o link para a página de termos de uso e marcaria essa opção atualizar e faria isso aqui também atualizar aqui então a página praticamente ela já está pronta olha só que legal a página já está pronta se quiser você pode dar mais um espaço aqui nesse rodapé fazendo o que você vem aqui nessa opção clica e aqui você vai escolher mais uma coluna vai vir aqui na opção de menu vai pegar esse separador aqui e vai jogar aqui dentro e você até pode dar um espaço ainda maior olha só atualizar perceba como vai dar um espaço aqui bem significante olha só deu esse espaço e você percebe que aqui agora ficou essa cor branca e aí o que que você faz você pode vir aqui nessa opção que é essa cor meia cinza e você vai vir aqui em deixa eu clicar aqui você vai vir aqui vai pegar essa cor vai voltar aqui agora nessa opção que nós criamos do espaçador vem aqui clica nessa opção vem aqui estilo cor vem aqui nessa opção e aqui você vai colar a mesma cor de cima olha só e agora você vai atualizar e não vai ficar mais aquela divisão branca essa divisão vai sumir olha só ficou uma só cor então é assim que você vai criar a sua página de captura então nesse vídeo aqui eu quis mostrar em detalhes como você pode criar a sua página de captura aqui acima eu posso dar um um espaçamento perceba que aqui tem um pouco mais de espaço do que nessa outra como é que eu dou um espaçamento aqui tem várias formas de dar um espaçamento aqui mas uma das formas que você pode usar é simplesmente vir aqui criar uma coluna só com essa coluna já vai dar um espaçamento olha só não vai ser tanto mas já vai dar um espaçamento aqui perceba que foi quase insignificante mas deu um espaçamento aí agora você vem aqui em menu pega o espaçador e joga aqui dentro e agora sim ele vai dar um grande espaçamento olha só deu o espaçamento eu acho que foi demais então eu volto aqui e aqui no com o espaçamento selecionado eu venho aqui e vou reduzir para 20 e vou atualizar e agora ficou legal pronto a nossa página de captura ela já foi criada só falta agora o detalhe aqui que é adicionar o nosso formulário e isso eu vou ensinar em um outro vídeo só que se você não quiser ter todo esse trabalho eu vou disponibilizar uma página de captura nesse formato aqui já pronta você só vai pegar ela vai subir e vai fazer algumas alterações e mudar fazer algumas mudanças você não vai precisar criar ela do zero todo o processo do zero você só vai fazer a edição então em um outro vídeo eu vou mostrar como você subir a página de captura por baixo desse vídeo vai ter o modelo de página de captura esse modelo para você baixar e você e vou mostrar no outro vídeo como você subir essa página de captura já pronta e você fazer a edição dela ok então espero que você tenha gostado forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau